O site Pleno News destaca Polícia Federal investiga a corrupção no Enem durante gestões de Dilma e Temer Confira essa história A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Bancarrota para investigar suposto superfaturamento de R$ 130 milhões em contrato fechado com gráficas para impressão das provas do Enem As fraudes sob suspeita teriam ocorrido entre 2010 e 2019 segundo a investigação Agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro As ordens foram expedidas pela Justiça Federal que ainda determinou o sequestro de R$ 130 milhões de empresas e pessoas sob suspeita E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal E se puder se inscreva Tchau.